É, história verídica, uma história que aconteceu, uma coisa impressionante. Sentimental eu sou. Obrigado, um abraço. É, história verídica, uma história que aconteceu, uma coisa impressionante. Sentimental eu sou. É lá onde a rocha, como vai? Tudo bem? Foi Elisano um dos meus maiores sonhos na vida. Qual, cantar? Pode vir. Vim no seu programa. Você queria vir no programa? Há muito tempo. Já cantou em outros programas, não? Não, nunca. Nunca cantou? É um prazer pra mim, gente. Nossa. E criou essa coragem de ver? Tô muito nervosa, mas Deus vai me ajudar. Não deu tudo certo, né? O que que você vai cantar? Mas, eu vou cantar a pare, José de Camargo, Luciano. Então tá bom. Enquanto você relaxa um pouco, dá uma relaxadinha, vai tomar uma aguinha pra cantar, eu vou falar. Isso. Vamos ver. Você tem certeza que você sabe que o Robson tá aí, já vem pra... Mostra o Robson, mostra o Robson, mostra. Por favor, entenda que palavra por palavra está aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, ou sangrando. São as lutas dessa nossa vida, quem sou campeão? Olha aí, viu? Esse é o Robson. Hoje ele vem pra ver se partura mil e quinhentos, mas eu acho que hoje não vai ser fácil, né, Aranda? Aranda, vem cá. Você passou tinta no cabelo? Não, agora melhorou, agora eu posso conversar. Ele passa uma tinta. Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida. Solidão está matando a gente, sufocando a nossa paixão. Então pare, liberta o meu coração. Se fosse uma ou duas vezes, eu não ligaria. Fica como eu querendo ficar sem ninguém.